E chamar, minha caminhada virá contigo Decidi para sempre, seguiste não voltar atrás Me puseste uma abraça no peito e uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Em nome de Deus